Vice-chefe bancada CNRT patrocínio Fernandes Sato Oquestão e a Parlamento Nacional e a Semana. Deputado CNRT, o Tribunal da Precisa e Maruma vai atender a Constituição RDTL Artigo Rua a pronunciamento com a existência Orçamento Geral Estado. O Tribunal da Precisa e Maruma vai atender a Constituição e Maruma vai atender a Constituição. O Tribunal da Precisa e Maruma vai atender a Constituição e Maruma vai atender a Constituição. O Tribunal da Precisa e Maruma vai atender a Constituição e Maruma vai atender a Constituição. Chefe bancada Fretilin Francisco Miranda Branco considera CNRT atufuço o Tribunal. O dejarei legalidade e orçamento geral Estado-Une decisão política CNRT-Nian. Maibaba Fretilin, o ZNB aprova tuirduni lei. Então não é uma cláusula, porque eu colhi a dito, colhi a dito, o autor de lei, o recurso do Tribunal da Precisa. O Estado de Direito tem que ter uma afirmação e também o Estado de Direito. Tudo é direito, não sei lá tudo é direito.